Olha a atenção, mataram ontem lá em Sarandi, hein? Rapaz estava num bar, seria um pintor, mas teria já alguma passagem pela polícia e executaram ele lá no meio da rua. Coloca a reportagem no ar. Avenida Mário Consentino, Jardim Bela Vista 2, em Sarandi. O crime foi em plena luz do dia, numa região bastante movimentada da cidade. Equipes do SAMU e o médico de plantão foram até o local, mas nada mais pôde ser feito. O homem já estava sem vida. Forças de segurança foram acionadas. Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. Bom, ainda é muito cedo para nós tomarmos qualquer tipo de conclusão aqui na situação, mas as informações preliminares são de que esse indivíduo estaria fazendo um serviço aqui e ele estaria conversando com o pessoal que vem de cesta básica. E assim que esse pessoal saiu, os relatos de testemunha são de que um indivíduo de bicicleta teria passado aqui e teria efetuado disparos contra essa vítima. O SAMU e o SEAT foi acionado, vieram aqui até o local, tentaram fazer ali o atendimento médico, entretanto constataram aí o óbito. Próximo ao corpo, os policiais encontraram 10 cápsulas de pistola a 9 milímetros. Diogo Alberto Rati de Souza, de 25 anos, foi atingido na barriga, no peito e na cabeça. De acordo com a polícia, ele era considerado foragido da justiça. Os dois delegados da Polícia Civil aqui de Sarandi vieram até o local do homicídio. Rapidamente conseguiram levantar informações importantes sobre o assassino e também sobre a motivação do crime. Vítima invadido, CCM, então cumpri a pena em dado dia, empreendeu fuga, estava comandado por ser evadido, então mandado em aberto. Na tarde de hoje, o autor, os policiais já estão à captura dele, já sabem a qualificação desse jovem, então passou aqui algumas vezes de bicicleta, identificou a vítima e efetou o disparo de arma de fogo. O delegado também já tem a linha inicial da investigação. Seria, se deu o homicídio aqui por questões passionais. Enquanto o delegado Adriano conversava com testemunhas e familiares da vítima, o delegado William reuniu uma equipe e deu início às buscas pelo assassino. As primeiras informações já foram levantadas pela equipe de investigação e, como você falou, foi confirmado já que tinha envolvimento com o crime e tinha mandado de prisão contra ele. Até o fechamento desta reportagem, o suspeito ainda não havia sido localizado. A polícia civil vai investigar o caso. Este foi o oitavo homicídio registrado em Sarandi nesses primeiros três meses do ano. Uma situação atípica até mesmo para a polícia. O ano realmente está com uma gama muito elevada de homicídios, né? Mas eu dou a contra-informação a vocês. Dos oito homicídios, digo, sete estão elucidados. Então a polícia civil, ela atua também com a prevenção, mas a finalidade precípua é responsabilizar todos aqueles que atentem contra o bem jurídico penalmente tutelado. No caso aqui, a vida é o nosso bem mais importante, né? O trabalho pela equipe, com a vinda agora do doutor William, tem sido feita a contento, né? Com o êxito, nós fazemos reuniões ali, aperfeiçoamentos da equipe quase que semanalmente. E prova disso é o alto índice de elucidação.